Oi gente, tô de volta com mais um vídeo aqui no canal, no dia de hoje, de terça-feira, né? Como falei pra vocês no vídeo anterior, que temos aqui um novo local, né? Que é o Ava Bates, que agora tá com o cinema, né? Clube de Cinema Ava Kim Nosferato, né? Pela descrição aqui é um filme de vampiro, né? E aquele filme bem antigo. Eu vou entrar lá pra tá comentando mais sobre isso com vocês. Então, gente, cheguei aqui, né? E a gente vê que já tá rolando aqui um filme, né? Olha só aqui a telona que a gente tem no Ava Kim. Então, gente, eu entrei ainda há pouco aqui, né? E tô entrando de novo. E eu vi que tava passando um filme aqui de terror, né? Que é um filme de vampiro. E é um filme, assim, naquele estilo mudo, né? Aquele estilo de cinema, assim, bem antigo mesmo, que os personagens não falavam, né? Só aparecia, assim, uma legenda pra gente ler. Mas eu vi também que a legenda que aparece é em inglês, tá? Mas dá pra gente entender só, olhando mesmo o filme, dá pra gente entender o filme. Agora, eu não sei o que que tá passando aqui. Eu acho que deve ser o filme ainda, né? Deve ser alguma outra parte aqui do filme, né? Porque o Ava Kim disse que ia tá passando um filme aqui. Não sei se é outro filme, né? Eu acho que é o mesmo, né? Então, é isso que eu vim mostrar aqui pra vocês nesse vídeo, tá? Dá pra assistir, né? Como eu falei pra vocês, porque é um filme estilo mudo, né? Aquele filme bem antigo, né? Olha só, aparece a legenda aqui em inglês, né? A explicação sobre o filme, né? Seria bom que tivesse em português pra gente entender, né? Mas dá pra gente entender um pouquinho ainda do filme, tá? Então, é isso. Só um vídeo bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês. Essa novidade aqui do Ava Kim, né? Que agora sim, temos um cinema aqui. O vídeo foi esse, tá? Vou ficando por aqui. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.